Fazendo as unhas da Marin Kitagawa. Vocês me indicaram esse anime e é claro que eu tinha que reproduzir essas unhas. Aliás, eu assisti o anime só por causa disso. Então eu separei todos os meus glitters rosa pra ver quais que eu ia usar. Eu escolhi alguns com um fundinho um pouco mais claro e mais puxado pro prata. E daí eu apliquei esse por cima e acabei me arrependendo, porque ele tinha umas partículas de rosa muito escuro, que eu achei que não combinou. Olha como tava antes, tava muito mais bonito. Daí eu acabei trocando. Então no total foram dois glitters que eu passei e por cima eu fiz uma camada desse esmalte jelly rosa, porque eu acho que as unhas dela são bem rosas, com esse fundo de glitter que eu amei. Eu achei que ficou lindo. E a única diferença é o formato mesmo das unhas dela, que são quadradas. E aí, o que você achou?